Fala galera, beleza? Aqui é o Kizomba com mais um vídeo para vocês e neste vídeo o making off, como eu faço os vídeos para vocês aqui no canal aonde eu gravo, eu gravo no OBS Studio que é uma versão mais, mais melhor de bom, brincadeira, é uma versão melhorada do OBS, você pode baixar totalmente grátis, é só configurar ele, você baixa, instala, configura, vou mexer aqui nas configurações aqui ó, tem vários botãozinhos aqui ó, iniciar transmissão para transmitir ao vivo, fazer live, iniciar gravação para gravar o jogo que você quer, gameplay, modo Studio para você editar algumas coisas, quase não uso ou não uso e configurações, você vê em configurações que é onde a gente vai mexer, configurações, no geral isso aqui ó, bota em português, tema default, isso aqui acho que é assim por padrão, não lembro, mas qualquer coisa vocês dão um print na tela aí, copia como é que tá aqui, vem aqui na app stream, a app stream é assim, mas é para transmitir ao vivo, não é esse o assunto do vídeo, servidor personalizado que eu uso aqui ó, aqui é a saída, aqui que a gente vai mexer, tem transmissão para transmitir ao vivo, a gente, não, primeiro vem aqui ó, tá aí, vai tá aqui em simples ó, vai tá assim, a gente vai mudar aqui para avançado, vai ter transmissão que é para transmitir ao vivo, e vai ter a gravação, que é o que interessa no momento, gravação, tipo, a gente bota padrão, e aqui é o endereço onde a gente vai querer gravar no nosso computador, ó, vai gravar nessa pasta aqui, aqui ó, gerar nome de arquivo e sem espaço, não marca isso, o formato que você quer gravar, geralmente eu gosto de gravar mp4, que é a melhor forma, fica a melhor qualidade e um arquivo menor, aqui a faixa de áudio, eu boto cinco faixas aqui para gravar, porque o meu som é separado, pelo programa que eu vou mostrar daqui a pouco, mas não vou falar sobre esse programa, que é meio complicadinho, e ele tira o seu som, e você vai ficar nervoso e tal, não vai saber como furar, é melhor procurar um canal do YouTube que tem um tutorial específico desse programa, é um programa muito bom, ó, encoder, boto cinco canais aqui, o encoder eu boto x64, tem esse outro aqui que eu eu não uso, eu uso x64 para gravar, e diminuir a saída, você bota aqui se você quiser, eu não uso, eu já gravo em modo janela geralmente, eu só jogo em fullscreen quando é FPS, quando é jogo de qualquer jogo de aventura, essas coisas, até Paragon, eu jogo em modo janela, porque meu monitor é grande, é de 26 polegadas, então eu consigo aqui ficar uma distância de mim legal, e eu consigo jogar em modo janela, sem dificuldade nenhuma, se você tem um monitor menor, vai ter mais dificuldade, né, você vai ter que gravar em tela completa, fullscreen, aqui eu não boto nada, configuração personalizada, muxer, aqui eu já venho para controle de taxa de bits, cbr que eu boto, tem várias opções, eu boto cbr, taxa de bits, 12.288, ó, utilizar no tamanho de buff personalizado, você marca isso, se tiver desmarcado, tamanho do buff zero, intervalo de keyframe segundo alto zero, isso aqui vai depender da sua, da sua máquina, o meu é o i7, eu boto, eu boto very fast, mas você muda aqui, vê a melhor opção para você, de acordo com a sua máquina, mas geralmente é esse very fast que é o melhor, é, perfil, eu boto main, para ficar a mesma, praticamente a mesma qualidade que você está gravando, que você está jogando, ficar a mesma qualidade que você está gravando, geralmente no YouTube você perde um pouco da qualidade, qualidade, mas não é culpa do gravador, é culpa lá do YouTube mesmo, para não perder qualidade, eu teria que gravar uma qualidade bem mais alta, que a minha internet não ia nem permitir eu fazer o upload direito, ia demorar horas e horas e horas e horas e dias, aqui eu não marco nada, e aqui eu não marco nada, se você quiser você tira a print aí agora da tela, e configura de acordo com o que você quiser, ou pausa aí o vídeo, e configura o seu OBS Studio aí, que vai estar aí embaixo na descrição o link, aqui, como está aqui igualzinho, agora vamos aqui em áudio, em áudio eu boto faixa 1, faixa 2, tudo em 64, aqui você pode botar qualidade melhor, ou pior, não dá, só dá 64 é pior qualidade, mas é uma taxa de áudio boa, em áudio só, em áudio aqui, você vai botar a taxa de amostra, 44.1 Hz, canal mono ou estéreo, se você quiser, eu prefiro botar em mono, aqui você vai configurar de acordo com o seu computador, captura do som do jogo, captura do seu microfone, se você usar aquele programa que eu vou mostrar agora para vocês, você pode separar o som do TS, o som do Discord, tudo separadinho igual o meu está aqui, são cinco canais que eu uso, mas geralmente não uso todos, uso só dois, o de som do jogo e o de microfone, geralmente né, eu jogo sozinho, e não, não, geralmente não vou descapturar o som das pessoas lá do TS e do Discord, vou mostrar aqui para vocês na tela o programa que eu uso, é Voicemeter o nome, ó Voicemeter, o link vai estar aqui embaixo na descrição, mas não instala ele antes de ver um tutorial no YouTube de alguém que tem um tutorial bom, falando desse programa, eu que eu uso a versão banana, mas você não precisa botar a versão banana, bota a versão mais simples, a versão mais simples não tem essa fita aqui, é mais fácil de configurar ela, eu não vou falar sobre o nosso programa, porque você vai perder aí o seu som, vai ficar sem som, muita gente vai ficar perguntando aí, ah, tô sem som, sei lá o que, o que que eu faço agora, é muito... e como eu gosto de responder os comentários, vou acabar perdendo muito tempo explicando para cada um como é que resolve isso, como é que configura direito esse programa, a intenção aqui não é fazer tutoriais, é mostrar para vocês qual o programa que eu uso, para vocês tentarem usar também, então procura tutorial antes de usar esse programa aqui, Voicemeter, e do OBS também, se você quiser se aprofundar no OBS, você procura um tutorialzinho aí, de OBS, para configurar ele melhor ainda para vocês, e eu estou mostrando aqui as minhas configurações, não é um tutorial, haha ó, pode ver que aqui é tudo bagunçado aqui ó, vocês não entendem nada que está aqui, eu boto isso aqui, aqui eu me viro, aqui em vídeo, resolução da minha tela, 1920x1080, redução da saída de escala, aqui a resolução que eu uso no YouTube, 1280x720, aqui o filtro que eu uso, Lanxos, eu acho que é um plugin separado isso, se for eu vou botar embaixo na descrição também, o link para esse plugin aqui, que ele ficou, me dá um tamanho bom, muito bom, porque geralmente quando você grava um arquivo, fica aqueles 50 GB de gravação né, aqui não, aqui fica com 2, 3 GB de gravação, muito bom, e aqui eu uso 30 FPS, não precisa mais que isso, aqui padrão para o Brasil, para a internet brasileira, de quem vê e de quem transmite, é, está muito bom essa qualidade, se eu tivesse lá nos Estados Unidos, fazendo os vídeos com a internet boa mesmo, para fazer o upload dos vídeos, e o upload de stream, eu botaria 60 FPS, mas eu uso 30 aqui, que está muito bom, para a internet que eu tenho, para fazer o upload dos vídeos, e para transmitir ao vivo também, também, tecla de atalho, se você quiser botar alguma tecla de atalho, para mudar as cenas, o avançado, eu uso dessa forma aqui, a prioridade de processo normal, vídeo, Direct X11, formato de cor, NV12, passo de cor, UIV601, Gama de cores limitado, eu acho que o padrão é esse aqui, positivo no monitoramento de áudio, padrão, desativar o oscilamento de áudio do Windows, isso aqui eu acho que já vem tudo nesse formato aqui, nesse padrão, esse aqui é para stream, reconectar automaticamente, se perder a conexão, e essas são as configurações aqui, do meu OBS, se quiser, pausa o vídeo aí, copia tudinho, vou até botar aqui de novo, o gravação, você pode copiar aí, pausa o vídeo, copia tudo, qualquer dúvida, pergunta aí, nos comentários, a não ser que seja daquele voicemeter lá, que a única coisa que eu posso indicar é algum canal que tem um tutorial, ou o link lá da descrição, aqui está configurado para streamer que eu fiz, o início, aqui você bota as cenas, clica aqui, adiciona, você adiciona a cena, é só botar o nome, aqui não tem mistério, você bota o nome do que você quer, se você quiser botar aquela tecla de atalho lá, serve para trocar entre uma cena e outra, e aqui as fontes, o que vai ter em cada cena, ó, tela de início, aí só tem isso aqui, ó, aquele texto ali de cima, ó, texto de hoje, vou até mudar aqui, que vai se continuando, isso aqui eu vou transmitir hoje, daqui a pouco, as 5 e meia, chanque, segunda parte, continuando, 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 aqui é um cronômetro, que precisa de usar outro programa para usar, captura do jogo, aqui eu capturo o jogo, ó, se eu fechar o olhinho aqui, ó, vai sumir, ué, porque eu não sumiu, aqui, ó, sumiu hoje, ah, tá, porque não tá aqui, tá aqui, ó, fundo do jogo, ó, aqui, ó, eu capturo o jogo, fechei, aparece o fundo aqui, ó, o fundo, eu botei essa tela aqui, essa imagem, aqui é só uma imagem, ó, se eu fechar aqui, vai ficar tudo preto, ó, fechei aqui o olhinho, ó, tudo fechado, o que você quiser, aparece aqui, clica aqui, ó, fundo, fundo do jogo, como em modo janela, captura de jogo, ó, captura de janela, e eu boto aqui o nome da janela que eu quero, captura, chunk, chunk.es, chunk, capturar título, aqui eu escolho se quero capturar o cursor do mouse ou não, assim eu não capturo, assim eu capturo o cursor do mouse, aqui no mixer, você bota o, você bota não, já vai aparecer aqui direto lá, de acordo com as configurações que você fez lá no, no áudio lá, aí vai aparecer aqui, como eu uso separado, tá vendo, tá vendo, bota o volume aqui, 100% todos, aqui se você quiser só o L e o R, e aqui você bota os canais aqui que eu falei, as faixas, ó, canais são as faixas, eu boto todos no 1, para poder gravar todos juntos, e aqui eu separo todos, ó, boto 2, 3, 4, 5, tá vendo, o 1 fica no 5 também, ó, 1 e 5, aqui ó, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, tá vendo, aqui, aí lá no outro programa eu separo, eu vou mostrar em outro vídeo para vocês, o Audacity que eu uso para separar os, os, os áudios, esse aqui eu estou mostrando só o programa que eu uso para gravar, capturar os jogos, aí primeiro eu boto essa tela aqui, quando eu estou streamando, aí depois quando vai começar a streamer eu mudo para essa, aí dá a animação lá, do vídeo, de abertura do que vocês estão acostumados a ver no canal, e entro no jogo e eu começo a falar, aqui tem muito, já nessa segunda cena aqui tem muito mais coisa, mas eu não estou usando isso tudo, tem alertas do YouTube, alerta da Twitch, aqui, eu volto já, se eu estiver fazendo alguma coisa, ó, boto ali, volto já, a imagem aqui você pode personalizar como você quiser, ó, vídeo de abertura, aquele vídeo que apareceu lá, fica aqui, captura de jogo aqui, ó, jogo, captura de janela também, porque eu jogo o modo janela, aqui eu não capturo o cursor, tá vendo, a mesma coisa aqui lá do outro, como eu disse, isso aqui não é um vídeo tutorial, se eu quiser um fundo verde aqui, ó, tá vendo, ó, boto aqui, tem uma imagem de fundo verde, imagem de fundo azul, para capturar o LoL, eu uso dois negócios separados aqui, ó, que eu acho que eu vou fazer um vídeo separado para vocês, mostrando como é que captura o LoL, aqui, muita gente não sabe, fica trocando de tela toda hora, porque o LoL usa o cliente e usa o jogo, aí você tem que ficar trocando de tela toda hora, eu uso, aí aqui eu transmito, aqui fica o microfone, ó, tá vendo, aqui, ó, isso aqui acendendo, você não pode deixar o verde lá para cima, ó, aqui, o OBS tem configuraçõezinhas aqui também, ó, você vem aqui no microfone, aqui, ó, mic auxiliar 3, que tá o meu, tá o meu, de vocês eu não sei, você vem aqui, propriedades, aí bota qual vai ser seu microfone, o meu, esse aqui, ó, cablo B Output, aí você vem aqui em filtro no microfone, na engrenagenzinha, filtro, aí tem o filtro aqui, que eu uso, para reduzir o ruído externo, e tem o ganho aqui, ó, botei só 3, porque o meu microfone captura legal, eu comprei esse microfone aqui, porque eu moro do lado na estrada, né, passa carro toda hora, e o microfone antigo que eu usava, ficava difícil, ia gravar só de madrugada, porque não dava, passava muito carro, ele pegava o som de tudo que é carro, então eu botei aqui o filtro, ganho, o microfone aqui ficou bom, pode capturar, ó, pode ver que ele só, só, só aciona a luz verde ali, quando eu falo, eu fiquei calado um tempo, ele parou de capturar, o som da minha voz, aqui o mic auxiliar 2, aqui no meu, ó, para tudo ver como é que está configurado, totalmente estranho, porque o mic, que é o som do, 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 do meu jogo, né, propriedades, aqui é o som do meu jogo, vem daqui, e vários canais, é, se eu quiser tirar o som do jogo, clica aqui, ó, não tá capturando agora o jogo, que eu não tô jogando, tá só a tela parada mesmo, e aqui é o mixer, eu acho que eu já mostrei, já, eu mostrei que os sons ficam separados aqui, aqui eu boto tudo no 1, 2, 3, 4, 5, beleza, aí aqui a tela de fechamento da, da stream, aí, eu fecho com esse videozinho aí, antes agradeço a galera, a galera tal, valeu, falou, fui, aí bota esse vídeo aí para aparecer, e é isso aí pessoal, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, mais, espero ter ajudado algumas pessoas, qualquer dúvida, pergunta aí embaixo na, na descrição, vou botar aí o link para o OBS Studio, o link para aquele plugin lá, que é para ter uma qualidade melhor de captura de vídeo, é isso aí galera, valeu, falou, fui! E aí